Márcio 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 Minha sereia ponta verde Vale o sara Os meus braços que embalam Saudades de Márcio M de mar Ada e amor Ser de carinho Só em mar de Márcio É dia eterno e de ilusão Ó Márcio Você roubou meu coração Ai que saudades do céu Do sal, do sol De Márcio Ai que saudades do céu Ai que saudades do céu, do sol, do sol de Maceió Ai que saudades do céu, do sol, do sol de Maceió Ponta de lápis escrevi o amor à vista Viajei de mar acima, te encontrei Maceió Minha sereia ponta verde vai lusar Os teus braços me embalam, saudade de Maceió M de mar, a de amor, sei do carinho, sol e mar de Maceió É de eterno e de ilusão, ô Maceió você roubou meu coração Ai que saudades do céu, do sol, do sol, do sol de Maceió Ai que saudades do céu, do sol, do sol de Maceió Conta de lápis escrevi o amor à vista Viajei de mar acima, te encontrei Maceió Minha sereia ponta verde vai lusar Para os teus braços me embalam, saudade de Maceió M de mar, a de amor, sei do carinho, sol e mar de Maceió É de eterno e de ilusão, ô Maceió você roubou meu coração Ai que saudades do céu, do sol, do sol, do sol de Maceió Ai que saudades do céu, do sol, do sol de Maceió Ai que saudades do céu, do sol, do sol de Maceió Ai que saudades do céu, do sol, do sol de Maceió Ai que saudades do céu, do sol, 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 do